E outro homenageado do nosso Cidade Verde Esporte, a qual eu tenho como um pai, na verdade, um pai. Afinal de contas, ele me revelou para o jornalismo esportivo. Nossa homenagem hoje é para Dídimo de Castro. Dídimo está de aniversário e a gente tem um momento, toda a equipe, parabenizando Dídimo nesse momento, a equipe que faz o Cidade Verde Esporte. E nós temos um momento histórico do nosso Dídimo, que já cobriu seis Copas do Mundo. 74 na Alemanha, 78 na Argentina, 82 na Espanha, 94 nos Estados Unidos, 98 na França e 2014 no Brasil. Além também de coberturas históricas, como eliminatórias da Copa do Mundo, Copa América, Amistosos da Seleção Brasileira, finais de campeonatos como Paulista, Carioca, enfim. Tem um currículo invejável no país. E a nossa homenagem, acho que nem ele mesmo esperava, com certeza deve estar assistindo a nossa TV Cidade Verde nesse momento. Olha só, 1988, quando o Cidade Verde Esporte se chamava, sabe o quê? Bola em jogo. Confira. No outro jogo da noite, o River, agora com três pontos, pega o Panaíba. O time do Litoral, na última vez que esteve em Teresina, ganhou do Piauí por 2 a 1, aqui mesmo em Teresina, no estádio Lindolfo Monteiro. Enquanto o River, agora precisa da vitória para chegar aos cinco pontos. E chegando aos cinco pontos, o time tricolor estará decisivamente entre aqueles que disputarão o título deste segundo turno do Campeonato Piauiense de Futebol. Logo, é uma excelente oportunidade para o torcedor, especialmente o torcedor da zona norte da cidade, comparecer ao Lindolfo Monteiro e vibrar com estes dois jogos de amanhã à noite. E amanhã, mais uma atração para quem gosta de futebol. Aqui na TV Pioneira, o canal do Esporte Piauiense, vamos ter o jogo internacional Argentina e Itália entre as seleções campeãs do mundo. Está aí, coincidência ou não, ele falou aí do jogo River e Parnaíba, Parnaíba e River. Essas duas equipes jogam domingo lá no estádio do SESI. E você observou também aí que já em 88, o Dídimo já falava, TV Pioneira, hoje TV Cidade Verde, o canal do Esporte Piauiense. E hoje muita gente copia, né? Muita gente copiando. O canal do Esporte Piauiense desde a sua fundação, que foi em 86. Dezembro de 86.